Hoje no Metrópolis, que tal usar o circo nas aulas de educação artística e física? A gente queria trazer essa cultura que anda esquecida. O que tem de bom nesse circo? Tem tanta alegria, tem tantas cores. As ilustrações, as gravuras de Lívio Abramo. Ele é o mestre do encontro na gravação de soluções alternativas para a escuridão e a luminosidade. Música instrumental brasileira, no estúdio, o saxofonista Vinícius Chá. Insurgência e lirismo. Eu gosto disso. São marcas do trabalho de Lívio Abramo. Na Biblioteca Mário de Andrade, você pode ver 120 obras do gravador, ilustrador e desenhista. A mostra traz todo o engajamento do artista com questões políticas e sociais, além das suas ligações com o movimento modernista. Música Uma exposição com 120 obras de Lívio Abramo. Como é que é para a biblioteca receber isso? E além da exposição, também ter um projeto educacional muito forte. A Biblioteca Mário de Andrade conta em seu acervo com obras do Lívio Abramo. Parte dessas obras está exposta. Na época de formação desses artistas, do Lívio em particular, a biblioteca estava abrindo em São Paulo, década de 40, sobretudo. E a biblioteca era o único lugar onde podia se ver arte, podia se discutir arte. Então, para a gente é um reencontro. É uma grande alegria ter o Lívio aqui. A primeira questão que nos interessou é entender o Lívio Abramo no contexto da família Abramo. É uma família de esquerda radical, com uma tradição anarquista, uma tradição trotskista. E esse artista, ele começa colocando a sua arte a serviço da imprensa crítica. No ponto seguinte, ele transfere essa dimensão política da gravura para uma observação da cidade de São Paulo, enquanto uma cidade industrializada, que tinha uma classe obreira, né? E pensa nessa região, digamos, política da exploração de classes, como ele via, da questão da injustiça social. É muito diferente da Tarsila, da São Paulo, com uma exuberância, um orgulho. Ele fala do ponto de vista dos excluídos da cidade de São Paulo. No fim da década de 40, Lívio Abramo está no Rio, gravando pelo sertão e olha para a cidade, né? No Rio, a natureza se impõe à metrópole, essa natureza, ela sobe abruptamente, né? E a paisagem tradicional, descrita por uma perspectiva com pontos de fuga, não dá conta da paisagem do Rio. E o outro ponto de interesse, quando ele olha para a terra carioca, são as religiões afro-brasileiras. E o que ele busca naquele instante, como poder, dentro do êxtase, da dança das filhas de santo, como capturar esse movimento e transmitir para o nosso olhar. Existe um olhar sobre a questão étnica, racial, existe um olhar sobre a questão social, existe um olhar que se debruça, por exemplo, sobre uma musa que é uma mulher negra. Porque quando a gente pensa em xilogravura, a gente pensa naquele, no preto da madeira. E ele tinha uma preocupação maior de trazer esse branco e de mesclar, né? Como é que era esse processo criativo dele? Olha, essa descoberta da luminosidade, em geral, os xilogravadores, eles têm uma expressão que eles chamam de gravação. O livro tem uma particularidade na história da xilogravura, da arte contemporânea e da arte moderna. Ele é um mestre do encontro na gravação de soluções alternativas para a escuridão e a luminosidade. Arte e cultura no Brasil. Que projetos, exposições, cursos, espetáculos podem contribuir para a formação de público? A iniciação artística na escola é um dos caminhos mais claros para a formação, não só de público, mas de cidadãos. A arte como uma possibilidade de expressão. Hoje a gente encerra a série que mostrou os vencedores do prêmio Arte na Escola Cidadã. São professores de escolas públicas, criadores de projetos de arte e educação, que trouxeram para os alunos novas visões de mundo. A professora Tatiana Yuki atraiu as crianças para o mundo do circo. A gente queria trazer essa cultura que anda esquecida. O que tem de bom nesse círculo? Tem tanta alegria, tem tantas cores. Nós temos as disciplinas de arte, mas as linguagens artísticas, onde as professoras de educação física fazem parceria. As duas áreas, elas se complementam, né? Tem ritmo em arte, tem ritmo em educação física, tem corpo em educação física, tem corpo em arte. As crianças, elas têm essa necessidade de explorar o corpo e não de ficar o tempo todo sentadinho, apenas se concentrando na atividade. Quem já foi ao circo? Eu! Nós vamos trabalhar um artista que ele se chama Fernando Botero. E ele retratou uma série chamada Circus. Se vocês olharem direitinho as fotos, vocês vão descobrir que Botero não usa pessoas magrinhas, né? Ele achou que as pessoas não devem ter preconceitos. A gente vai trabalhar hoje um pouquinho do Circo do Soleil, que é um circo contemporâneo. E o legal desse circo é que eles usam muita tecnologia, música ao vivo, teatro. Primeiro ele observa e depois ele experiencia essa vivência. Nós tivemos uma grande felicidade de receber alguns profissionais do circo. As crianças se emocionavam, elas se espantavam. Então, elas ficaram eufóricas com essas atividades. Os professores de Educação Física entraram com as coreografias. Nós já fizemos várias maneiras as pirâmides. Qual pirâmide vocês acham que vai ficar legal? Eu vou fazer uma pirâmide de cinco. A avaliação, ela sempre é registrada ou por forma do desenho na parte plástica, forma escrita ou em rodas de conversa mesmo do registro de um relato. Eu nunca tinha ido ao circo, né? Esse projeto me ajudou a ver como que é o circo. Eu tinha vergonha de... De entrar no meio da cena, do palco, da dança. E no dia da apresentação, como que você se sentiu? Tem que ir mais aliviado. Não tem que ter vergonha, porque você tem que apresentar para muitas pessoas. Vira e mexe, as crianças estão pelos corredores. A gente está caminhando, eles estão lá fazendo uma pirâmide. Eles estão lá fazendo um rolamento, virando uma estrelinha. Todo artista tem que continuar. E o show não para. Muito lindo, eu me emociono sempre. Ó, fala a verdade, às vezes você não fica perdido entre tanta coisa para assistir na internet? Pronto, uma dica para você. No canal do YouTube da SP Cine, está no ar uma série que dá voz aos profissionais que fazem o cinema no país. A novidade é que em vez de mostrar os atores ou os diretores, a série Cinema, por quem o faz, entrevista produtores, diretores de fotografia, montadores, restauradores, a maquiagem, a elétrica. Cinco episódios já estão disponíveis ali no YouTube, mas serão 31 no total. A direção é de Hugo Giorgetti. Um dos entrevistados, para você ter uma ideia, é o Lauro Scorell, diretor de fotografia de filmes clássicos, hein? Como eles não usam Black Tie, Bye Bye Brasil e Lúcio Flávio, passageiro da agonia. Era um grupo de jovens diretores e pessoas querendo fazer cinema e precisando de gente que quisesse fazer cinema. Então, se você queria fazer cinema, você meio entrava para a turma, de um jeito ou de outro, você se encaixava num filme. E a gente, quer dizer, as pessoas eram promovidas, talvez, eu sempre brinco meio irresponsavelmente, muito depressa. Porque você precisava, você entregava a câmera e a pessoa saía fazendo. O saxofonista Vinícius Chagas lançou o primeiro álbum este ano, Moment Storm. Um momento em que você entrega todas as tempestades da sua vida nas mãos da música. Palavras do Vinícius. Hora de você ouvir agora a música do Vinícius, que chega por aqui bem acompanhado. A música do Vinícius. A música do Vinícius. A música do Vinícius. A música do Vinícius. Se inscreva no canal 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 E aí você tem essa formação de quarteto Aqui também, né? Sim E o que mais? No momento eu estou com o quarteto Com o sexteto Estou com a láfia também E só Tá bom, né? Me falaram que você roda umas combis aí Às vezes com o projeto Jazz na Kombi Sim, também Pessoal parceiro nosso, Jazz na Kombi É... A gente faz bastante coisas também Projetos na rua, assim Que bacana Você acha que tem uma diferença muito grande? Eu acho que tem, sim Desse trabalho desse quarteto Com o trabalho que você fez com o sexteto No seu disco Aqui É outra... É uma outra experiência, né? São duas abordagens bem diferentes, né? Porque o sexteto A gente abrange mais Uma coisa um pouco mais brasileira E um pouco mais Voltada para os arranjos, assim E aqui a gente É uma coisa mais freestyle, assim Mais underground, né? Digamos assim É Dentro dessas duas perspectivas É... O que você gosta mais de cada uma delas? E como é que a sua formação É... Como a gente pode entender A sua formação A partir dessas duas experiências? Na verdade, assim Pra resumir Essas duas formações É meio que tudo que eu gosto de tocar, assim Eu consigo tocar com as duas Acho que não... Do que eu gosto de fazer Não me falta nada, assim Nossa, isso é bom de falar, hein? Estou querendo falar isso aí, hein? Muito bom Vinícius, você começou a tocar saxofone muito cedo E tem um caminho que é parecido com muitos músicos aí Que é dentro da igreja, né? Sim, eu comecei tocando na igreja Através do... Pro incentivo do meu irmão Que ele começou a tocar violão Aí um tempo ele começou a tocar trombone Aí eu comecei nos ensaios com ele E vi saxofone E me apaixonei, assim Mas até eu começar a tocar Demorou uns anos, assim Eu comecei a tocar, na verdade O que me fez tocar, começar a tocar Um amigo meu, que ele é amigo até hoje Ele me deu o cedo do Charlie Parker Uau! E depois que eu escutei o Charlie Parker Foi que eu comecei a estudar saxofone Muito bem Eu acho que você começou bem, Vinícius E aí a gente já pode embarcar nessas suas influências Quais outros grandes saxofonistas ou músicos Influenciam e fazem a sua cabeça? É, o Charlie Parker, né? Como eu já falei Joe Contrani Que pra mim é um... É um... A expressão mais perfeita do jazz, assim E da música E da expressão em geral Porque eu acredito que o... O jazz não é só um estilo musical É um estilo de vida, uma forma de expressão, né? E eu não consigo ver outra coisa que Consegue se expressar mais que o jazz É como você... Andasse em um... Em um caminho que ele não existe Ele existe conforme você anda E esse caminho tem que ser um caminho plano, né? E um discurso que as pessoas entendam Tem que ser claro Então eu não acredito que existe uma expressão maior Que o jazz, que é a arte da improvisação Eu acredito que o Contrani é o cara que... O artista que, entre todos, ele... Mostra isso de uma maneira muito clara Com a música dele, assim Eu vou ficar pensando no que você falou Ouvindo a sua música, pode ser? Pode ser Achei maravilhoso Vinícius, muito obrigada Vinícius Chagas, do Metrópolis e Quarteto Valeu, gente Eu queria falar o nome do pessoal aqui também Ah, claro A gente apresenta na primeira música Mas é sempre bom ressaltar Porque, por favor Faça as honras da casa Contrabaixo elétrico, Chico e o Cox Yes, Chico Bateria, Fernanda Amaro Valeu, Fernando Piano elétrico, Gabriel Gaiardo Muito bem Valeu, um beijo Música 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 Muito bem A boa notícia é que a gente vai ter um registro, né? Do trabalho do Quarteto Exato Ah, isso é muito bom Muito obrigada pela presença Obrigado Tem outra boa notícia aqui Que vem da Itália O governo da Ucrânia devolveu hoje 17 pinturas roubadas No ano passado Do Museu Castelvecchio Em Verona São obras de Rubens Cintoretto E Mantenha Entre outros Que foram encontradas perto da fronteira Da Moldávia O conjunto é avaliado em mais de 60 milhões de reais A Ucrânia é uma rota de passagem da arte roubada na Europa Neste ano a polícia também recuperou outras obras da Holanda A Ucrânia é uma rota de passagem da Ucrânia A Ucrânia é uma rota de passagem da arte De volta para agradecer ao público do Metrópolis Principalmente para quem manda a carta para a gente Sim, mandam cartas para a gente Estamos no espírito de Natal, né? A gente nunca faz isso Mas a gente quer agradecer hoje a Dona Clementina de Jesus Que mandou uma carta linda para mim aqui Olha que legal Para cá E está mandando abraços e votos de boas festas Para o pessoal aqui do Metrópolis Muito obrigada Estou adorando fazer isso Mostrar a carta O que vocês estão achando? E o seu Mauro de Aquino Mandou um livro para mim de poesia E fez aqui, ó Com o meu nome Aqui, eu sempre esqueço Fez um acrônimo com o meu nome aqui, ó Adriana Couto E foi fazendo aqui Uma poesia muito legal Então, muito obrigada para vocês A gente faz o Metrópolis para vocês Que estão aí em casa e que tem esse carinho pela gente Ai, que piegas Ai, que lindo Então, e para fechar Para a Dona Clélia Que é a avó da Marina Que eu encontrei na feira do Pacaembu E para a Dona Júlia Que é a avó da Maria Que trabalha no Metrópolis E para todo mundo que gosta da gente Que a gente gosta de vocês também Ai, ai Vocês sabiam que tem novo vídeo da banda Kings of Leon na internet? É, Find Me Está no disco Walls Que numa tradução literal Significa muros Ou paredes Mas na verdade É um acrônimo Vocês já ouviram nisso, né? É, que é uma palavra Formada pela união das primeiras letras De um grupo de palavras No caso We are like love songs Traduzindo Somos como canções românticas Esse álbum chegou ao topo Das paradas nos Estados Unidos E na Grã-Bretanha Quer ver o vídeo? A gente mostra para vocês E eu te espero amanhã De novo Às 11 da noite Tchau, tchau Well, Clive There are still no leads On their whereabouts It's been two days now Since their disappearance And Commissioner Haas tells us They are expecting the worst We are stressing That everyone continues Watching the television To keep yourself informed And they are expecting the worst 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 Tchau. Tchau.